Sou de meia idade na Smoot e sou um jovem de vinte na cidade. Alguém ou alguéns, esqueceram-se a certo ponto que o jornalismo é o pilar e a base da democracia. Mas o jornalismo vai ter uma vertente mais séria de impacto com a vida das pessoas. Tem que se investir no recrutamento de quadros e pagar bem a esses quadros. Porque não nos deixemos enganar, a democracia está em risco. Ele disse-me, vergonha não é dizer quanto é que se recebe, nem é vergonha dizer que se recebe pouco. A vergonha tem que ficar para quem paga. Aquilo que se quer é que quem está aqui na zona de baixo possa progredir. A nossa democracia é bastante jovem, passou por um processo turbulento de criação no pós-25 de Abril. de onde nos conseguimos endireitar, entrar na União Europeia e tudo mais. Se nós olhássemos para as nossas vidas e disséssemos, muito bem, eu faço a minha vida com isto. O que é que me interessava, por muito que isto me custe dizer, mas o que é que me interessava que o salgado rebentasse com o BES? É necessário mais do que nunca valorizar a profissão de professores. Transcrição e Legendas Pedro Negri